Neste sábado as instabilidades se intensificam sobre a região nordeste do Brasil. Já chove há várias semanas e ainda tem previsão de mais chuva nos próximos dias. As áreas de ar seco vão diminuindo cada vez mais. Só não deve chover no oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão. As demais áreas vão receber chuva. O destaque deste sábado é a chuva volumosa que ainda deve acontecer principalmente no período da manhã no estado de Alagoas e no leste de Pernambuco. Também tem aumento da chuva na costa norte da região. As pancadas já podem vir acompanhadas de raios e já vai ser um dia com bastante nebulosidade em todo o litoral do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Isso inclui as capitais Fortaleza e São Luís. As temperaturas não vão ficar tão altas, mas a sensação ainda é de abafamento. A máxima prevista é de 28 graus em Salvador, máxima de 30 graus em São Luís e Teresina continua sendo a capital mais quente, com máxima prevista de 34 graus.